Começando agora a entrevista coletiva com o volante Buga, primeira pergunta de hoje do colega Warnel Oliveira, da Rádio Gazeta de Alagoas. Buga, a gente tem acompanhado o seu futebol desde a época que você estava no Penedense. Chegou para o CSA, pegou relação, não jogou, e de repente você aparece em alguns jogos, entra no decorrer da partida e foi titular no último jogo. Gostaria que você falasse desse momento, dessa fase que você atravessou até chegar a essa condição de jogar de primeira no time azulino, como aconteceu na última partida. Bom dia, eu acho que isso tudo é um propósito de Deus, se cheguei aqui, teve os jogos que eu não entrei, eu acho que foi a mão dele sobre mim, que eu não queria que eu estreasse no momento, e ele estava esperando o momento certo para me estrear, graças a Deus estreiei com o professor Igaí, e consegui responder bem dentro de campo. Bom dia, Buga, pergunta de Guilherme Nobre, da Gazeta News Esporte. Você passou um tempo sem jogar, desde a sua contratação, até ganhar oportunidades com o professor Igaí. O que, na sua opinião, mudou entre o período sem jogar, até ganhar suas chances na equipe? Eu acho que com a chegada do professor Igaí, ele me passou mais confiança, ele sentou comigo, conversou, me passou total confiança, e eu acho que foi isso que mudou. O quanto você vê aí de possibilidade do time, o assunto não tem sido outro, né, Buga? Se não, de analisar essa fase do CSA, gostaria que você falasse, e o quanto você vê aí de possibilidade do time realmente ter essa condição, de se manter, pelo menos na Série C, para o próximo ano, hein? As condições são grandes, eu acho que nesse último jogo a gente mostrou isso, com uma postura totalmente diferente. Contra o líder da competição, que vinha forte, a gente jogou melhor que eles o jogo todo, infelizmente, ali no finalzinho levamos um empate e a vitória não veio, né? Mas vamos focar esses dias que temos para trabalhar, para, se Deus quiser, buscar a primeira vitória diante do confiança na casa deles. Bom dia, Buga, tudo bem? Meu nome é Fernando Antônio, eu sou jornalista. Olha, no meu ver e entender, o volante tem de carregar o piano da equipe. Como você avalia as condições de ter de carregar um piano tão pesado no CSA? Valeu, muito obrigado. Sabemos da responsabilidade, né, que é, a gente conversa sempre, a gente, sempre entre nós ali, e falamos, né, que fomos muito bem nessa partida diante do Botafogo, ali no meio campo, segurando o time dos caras, não deixando eles fazerem transição, nem nada, né, e acho que foi isso também que levou a gente a fazer uma boa partida. Buga, muito se falou sobre alguns jogadores que não tinham tido a oportunidade de jogar em clubes de massa, de ter sentido a pressão de jogar no CSA. Você é um jogador jovem, isso aconteceu com você? Você sentiu realmente uma pressão por vestir uma camisa tão pesada, Buga, e agora se sente mais à vontade? Sim, assim que eu cheguei aqui, senti um pouco essa pressão, né, normal, por nunca ter jogado num clube de massa, acho que todas as pessoas, todos os caras que chegam, assim, normal sentir, mas a partir do momento que eu estreei, essa pressão já passou, já fiquei mais confiante, e isso foi, depois da minha estreia, isso foi aliviando, e agora eu estou tranquilamente leve para fazer boas atuações nas outras partidas. O que foi importante, na sua opinião, para o técnico Igor Magalhães colocar você de primeira no time, o seu estilo de jogo, foi o padrão tático que ele está tentando montar para o restante da competição? Eu já vim, depois da chegada do professor Igor, ele me passou bastante confiança, né, eu comecei a treinar melhor, e daí ele me colocou no jogo diante do São Bernardo, lá em São Paulo, eu entrei bem, correspondi bem, né, e daí ele me colocou novamente no jogo contra o Volta Redonda, correspondi bem também, e acho que isso foi passando confiança para ele também, para ele chegar a me colocar de titular nesse último jogo. A gente vê, através das redes sociais, o carinho muito grande dos seus familiares, dos seus fãs, também lá, principalmente de Penedo, né, onde você jogou, disputou a Laguna pelo Perendense, o quanto esse apoio da família, dos amigos, tem lhe ajudado aqui no CSA? É muito importante, né, quando eu cheguei aqui, senti um pouco, fiquei meio abatido, né, estava um pouco triste por não estar jogando, que minha vontade, não a minha vontade, a minha vontade de todos é sempre querer estar jogando, né, a minha família foi de sua maior importância, meus amigos, o pessoal lá de Penedo mesmo, vinha falar comigo, e isso foi me dando forças cada vez mais para buscar, e se Deus quiser agora vai dar tudo certo. O time evoluiu, como você colocou, jogou bem contra a equipe que é líder do campeonato, o Botafogo, mas mais uma vez pecou e acabou levando um gol no final. Na sua opinião, hoje, a concentração e a confiança são os dois pontos mais importantes a serem trabalhados para que o CSA não sofra gols em finais de partida, Buga? Sim, a gente tem a consciência disso, ali no finalzinho a gente está pecando, acho que está deixando o foco cair um pouco, infelizmente estamos levando um empate, mas estamos trabalhando bastante isso para que não venha a acontecer na próxima partida. Muitos jogadores acabaram estreando nessa última partida contra o Botafogo, e você teve a oportunidade de, você estreou como titular, mas quem estreou no clube foi o Gustavo Nicola, em pouco tempo de treinamento, o que é que deu para ajustar vocês dois ali, formando essa dupla, na conversa, enfim, o que é que deu para fazer fora dos treinamentos para se ajustar em pouco tempo? O Nicola é um excelente jogador, graças a Deus, eu e ele ali no meu campo deu certo, a gente se encaixou bastante, e foi isso também que fez fazer uma boa partida. Obrigado. Obrigado.